Sua aposentadoria pode estar em risco. Com as novas regras, muitos trabalhadores terão que planejar sua aposentadoria com mais cuidado. As mudanças introduzidas aumentaram o tempo de contribuição e a idade mínima para a aposentadoria, tornando essencial que os segurados de INSS acompanhem de perto as atualizações constantes. Além disso, o sistema de pontos exige um cálculo mais detalhado para que cada trabalhador saiba quando estará apto de se aposentar. Então a dica aqui, fique atento às mudanças e se possível, conte com a orientação de um profissional especializado para garantir os melhores benefícios no momento exato em que você pode ter acesso à sua aposentadoria. Nesse vídeo eu vou explicar para vocês exatamente essas novas regras do INSS que colocam a sua aposentadoria em risco. Fica comigo até o final, mas não esquece de ajudar compartilhando esse vídeo nas redes sociais para que as pessoas também tenham acesso a essas informações. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas e que Deus abençoe a cada um de vocês que está acompanhando esse vídeo agora. As novas regras do INSS estabelecidas pela Reforma da Previdência de 2019 ainda trazem dúvidas até hoje. Por quê? Porque muda todos os anos uma série de mudanças significativas para o sistema de aposentadoria no Brasil e essas alterações afetam diretamente os trabalhadores, trabalhadoras que planejam se aposentar nos próximos anos. A reforma prevê uma transição que vai durar até 2033, momento em que todas as mudanças estarão totalmente aplicadas. No entanto, as regras de aposentadoria de 2024 ainda diferem das que estão em vigor até o final do ano nessa transição. Vou explicar com melhores detalhes para quem ficou interessado e entender essas regras de aposentadoria que mudam constantemente. Então, a partir de 2024, as novas regras de aposentadoria estabelecem que mulheres poderão se aposentar ainda na casa dos 50 anos. E é isso que eu quero que vocês compartilhem agora, porque isso vai mudar. Nós temos 58 anos e 6 meses, enquanto os homens precisam de 63 anos e 6 meses. Além da idade, é claro, é necessário cumprir um tempo mínimo de contribuição. 30 anos mulheres, 35 anos os homens. Então, esses critérios estão sendo reajustados aos poucos e até 2031, a idade mínima para as mulheres será estabelecida, fixada em 62 anos. E para os homens, o aumento concluído em 2027, quando a idade mínima 65 anos a ser exigida. Então, é importante destacar que as regras são diferentes para os trabalhadores rurais. Em 2024, as mulheres que trabalham no campo poderão ainda se aposentar com 55 anos de idade e os homens 60 anos, desde que comprovem 15 anos na atividade rural, mesmo que não tenham, portanto, uma contribuição, mas que seja algo familiar. Não pode ter empregados, não pode ter uma propriedade grande, tem tudo isso a ser estudado por um especialista. E isso vai mudar em breve. Então, a aposentadoria rural, 55 anos para as mulheres, 15 anos de INSS, 60 anos homens, 15 anos de INSS, para quem trabalha no campo, pode estar com seus dias contados. Pois já foi anunciada uma possível nova reforma da Previdência a partir de 2027. Então, compartilhe esse vídeo agora para ajudar. Nós falamos aqui da idade mínima da aposentadoria em 2024. Ficou com alguma dúvida? Quer que eu fale especificamente desse assunto? Já deixe um comentário. Vamos falar de outra regra aqui para esse ano, que está chegando ao final? Outra mudança significativa no sistema de aposentadoria é a introdução do sistema de pontos, que combina a idade e o tempo de contribuição. Aqui eu vejo muitas notícias falsas, falando sobre regras que já passaram. Aqui nós vamos atualizar para a aposentadoria em 2024. As mulheres precisam alcançar 91 pontos, enquanto os homens precisam 101 pontos. Esses pontos são obtidos com a soma da idade do trabalhador, da trabalhadora e o tempo de INSS pago. Vou dar um exemplo para que nós possamos entender melhor. Um homem com 60 anos teria que ter contribuído por 31 anos e já pode solicitar a aposentadoria atingindo 101 pontos exigidos. A reforma prevê que esses critérios são ajustados progressivamente até 2033, quando as mulheres precisarão de 100 pontos, e até 2028, quando os homens precisarão de 105 pontos para a aposentadoria. Então nós vimos aqui a pontuação para a aposentadoria. Então como que a reforma da Previdência impacta os trabalhadores mais próximos da aposentadoria, que tenham perto de aposentar? Nós vimos aí a regra de transição, regra de mudança. Para os trabalhadores que já estavam próximos de se aposentar, a reforma da Previdência prevê regras de transição que suavizam os impactos da mudança na vida. A transição é válida para quem já pagava o INSS antes da reforma da Previdência e ainda não atingiu os requisitos para chegar até a sua aposentadoria. O mecanismo de transição é o sistema de pontos mencionado aqui nesse vídeo, que permite uma adaptação gradual das novas regras. Outra transição envolve a combinação do tempo de contribuição e uma idade mínima progressiva. Foi a primeira que eu disse para vocês aqui. Então esse modelo de idade mínima para a aposentadoria aumenta a cada ano e vai atingir valores finais previstos nessa reforma. Então a vantagem dessas duas regras que nós vimos aqui, a idade mínima de aposentadoria e também a regra de pontos, é que o trabalhador pode se aposentar antes de atingir uma idade mínima final, desde que cumpra os requisitos no tempo de contribuição e pontos. Vamos falar aqui, as regras também afetam a aposentadoria para quem trabalhou com algo que faz mal à sua saúde. Destinada a trabalhadores expostos a condições prejudiciais da saúde, nós temos a aposentadoria especial. O tempo de contribuição necessário para essas categorias permanece o mesmo, mas com a reforma agora é exigida uma idade mínima. Nesse ano, os trabalhadores expostos a agentes nocivos com um grau leve poderão se aposentar aos 60 anos de idade, com pelo menos 25 anos de INSS pago. Para aqueles que atuam em condições insalubres, média, a idade é 58 anos, já parou o grau grave 55 anos. Então, o que esperar para o futuro? Nós temos impactos dessa reforma até 2033. A transição estabelecida pela reforma da Previdência terá um impacto profundo até 2033, quando todas as regras estão completamente implementadas. A expectativa é que as mudanças garantam maior sustentabilidade financeira para o sistema do INSS, mas, ao mesmo tempo, exigem que os trabalhadores se adaptem às novas exigências. Para aqueles que ainda estão longe de se aposentar, o planejamento financeiro e a contribuição constante no INSS serão fundamentais para garantir uma aposentadoria tranquila. Então, os desafios a partir de agora é se adaptar às novas regras, pois não existe mais a aposentadoria sem uma idade mínima. Antes da reforma da Previdência, a pessoa completava o tempo exigido de INSS, que era 35 anos homens, 30 anos mulheres, não importava a idade, ela conseguiria ter acesso a uma aposentadoria, às vezes recebendo um pouco menos. Isso não existe mais. A partir de agora, são exigidas idades mínimas. E aqui nesse vídeo eu nem falei sobre outros benefícios, como a aposentadoria do setor. Para quem trabalha na iniciativa privada, a diferença de trabalho com quem trabalha para o governo, por exemplo, tem um regime próprio de Previdência, aqueles que não vieram para o INSS, e também a aposentadoria dos professores, que podem aposentar até cinco anos antes, aqueles que trabalham no ensino fundamental e médio. Nós temos aí, não é para o ensino superior, esses se enquadram nas regras ou INSS, ou nas regras da Previdência própria, privada. Então muita coisa vai mudar ainda, e infelizmente as pessoas podem ser prejudicadas, tendo em risco as suas aposentadorias, porque já está prevista uma nova reforma da Previdência, provavelmente a partir de 2027. Não existe como antecipar a aposentadoria. Infelizmente nós vemos várias pessoas comentando que você poderia estar aposentando antes. Isso não é possível. Fora essas regras que existem até agora, e que poderão ser mudadas ainda no futuro, nós temos, por exemplo, a ideia de que vai aumentar a idade para as mulheres, equiparando a dos homens, e talvez aumentar até mesmo a idade dos homens para se aposentar, em dois anos, se for o caso, como tem acontecido na maioria dos países. Então aproveite o momento. Não tem como antecipar a sua aposentadoria mais. E infelizmente você deve utilizar as regras que existem. Para tirar as dúvidas, o governo acabou de voltar agora a algo que estava sendo pedido desde 2019, que é a calculadora do INSS, para que você tenha uma ideia do quanto de tempo falta. E na dúvida, consulte um advogado especialista. Não existe mais aposentadoria sem uma idade mínima no INSS, graças à reforma da Previdência de 2019. E as coisas vão piorar um pouquinho mais ainda, porque o sistema já está se tornando insustentável. Nós vamos ter mais pessoas recebendo do que pagando devido ao envelhecimento da população. Então a dica é, compensa pagar o INSS? Mais do que compensa, paga e paga muito. Porque em nenhum lugar do mundo você vai depositar esse dinheiro. Se você depositasse esse dinheiro ou fizesse uma Previdência privada, ele é finito. Acabou aquele valor, você deixa de receber. Já no INSS, você recebendo sua aposentadoria ou pensão, ele não acaba. Só acaba quando você vier a morrer, a falecer, e ainda assim pode passar para outra pessoa como benefício. Ou seja, o INSS compensa sim para muitos, mas tem que ser algo que você não deve deixar de pagar até chegar aos requisitos para a sua aposentadoria. Não tem como fugir dessas regras. E aí O INSS O INSS O INSS O INSS Legenda Adriana Zanotto